Oi gente, hoje eu vou falar sobre o livro Teoria e Prática de Relações Públicas da Bianca Dreyer. Pra quem não conhece ela, ela é formada em Relações Públicas pela USP, ela também é mestre doutora em Comunicações Sociais também pela USP, ela ensina Relações Públicas na Faculdade Casper Libero e ela também é consultora, ministra palestras, curso de especialização dentro da área. Entre outras várias coisas. Ela também é escritora, não só desse livro, mas de vários artigos e do livro Relações Públicas na Contemporaneidade. Ela é uma escritora bem conhecida por ser muito moderna, falar sobre coisas bem inovadoras dentro de relações públicas, como a comunicação digital. Esse livro é um bom exemplo disso porque mesmo que não seja o enfoque, ainda assim ele fala muito de coisas da comunicação digital, fora o fato de que ele é de 2021, né? Ele menciona tanto o Corona quanto o TikTok, coisas que são super recentes. E eu acho que isso com certeza é um dos pontos fortes dele. Então, já falando sobre o livro, no início a Dreyer já fala sobre as causas da existência de relações públicas, que são quatro. A primeira delas é a causa formal, que é a essência de relações públicas, o porquê de ela existir, que são as relações. A segunda são as causas materiais, que é do que são feitas as relações públicas, que são os atores sociais, que podem ser tanto organizações quanto movimentos sociais, tanto com espaços de interação como redes sociais. A terceira são as causas eficientes, ou seja, o que gera movimento em relações públicas, que são as interações. E a quarta, a causa final, que são os objetivos, que são os propósitos, que é a reputação. Outra questão é que dessas quatro causas, três são teóricas e uma é física. No caso, a eficiente, que é a da interação. Existem quatro tipos de interação. A que informa, que só quer, tem o objetivo de passar uma mensagem. A segunda, a que comunica, que quer informar, só que com mais relação. A terceira, que é a que gera participação, que ela quer informar, comunicar e gerar uma participação. E a quarta, que é a que gera vínculo, que quer informar, comunicar, gerar uma participação e ainda mais uma proximidade, que aí gera um vínculo. Outra coisa interessante que a Draia trouxe foi sobre reputação. Que elas são consequências das interações e que por mais que a concepção do público fosse muito importante, as três coisas mais importantes para a reputação são os clientes, os investimentos e os funcionários. Isso nos leva também à percepção, que a nossa imagem não é o que a gente projeta, é o que as outras pessoas veem de nós. Em praticamente todos os assuntos que a escritora falou nesse livro, ela coloca algumas perguntas para nos ajudar a chegar em um resultado quando a gente estiver trabalhando com essa coisa em questão. E aí tem esse tópico que é sobre índices, que ela passa uma conta que tu pode fazer para conseguir chegar em um resultado do teu engajamento ou enfim o que tu quiser, que eu achei muito interessante. Que é, por exemplo, se tu quer saber os simpatizantes de uma marca, tu coloca, por exemplo, no Instagram, tu coloca as pessoas que estão ativas nela nos últimos 30 dias e divide pelo número de simpatizantes da marca, pessoas que fazem comentários positivos, curtem as publicações, interagem e multiplica isso por 100. Inclusive isso pode ser feito com outras coisas também, como o índice de sentimento, a imagem da marca. Isso é só um exemplo, mas eu achei muito prático e é uma das várias coisas que ela traz no livro para facilitar o trabalho das relações públicas. Outra coisa que a Drair também fala em praticamente todos os assuntos que ela menciona no livro é sobre o valor de mercado das relações públicas, como a gente sempre tem que ficar se reafirmando dentro de uma empresa, de uma organização e mostrando o nosso valor. Por isso ela fala sobre o Balanced Scorecard, que é uma forma de tu calcular o teu valor de mercado sendo relações públicas e tu faz isso montando um mapa estratégico, que fala sobre as perspectivas financeiras do cliente, de processos internos e de crescimento. Outra coisa muito interessante do livro é como a Drair traz vários termos diferentes, ela fala sobre vários assuntos dentro das relações públicas, por isso ela divide tudo em tópicos, eu acho assim muito mais fácil de entender, tu não se perder, como às vezes tem tópicos dentro de tópicos. Então ela fala sobre os diferentes objetivos que existem, as diferentes estratégias que existem, métricas, metas, KPIs, ativos entendíveis, sobre várias coisas diferentes que eu não vou conseguir comentar tudo agora, mas ela tudo explica muito bem, ela explica dentro dos tópicos em texto corrido, ou às vezes ela bota depois no final algumas imagens, alguns esquemas, tabelas, e também é muito bom porque depois se tu quiser conferir, fica muito mais fácil, tu não precisa ler todo o capítulo de novo. Aqui tem um exemplo de como ela faz, tem várias páginas praticamente em todos os capítulos, então eu recomendo muito esse livro, acho que vai me agregar não só como estudante, mas depois quando eu estiver trabalhando na área, enfim, várias áreas da comunicação também, acho que se agregariam com esse livro, então enfim, eu gostei muito dele, gostei muito da forma que ele é organizado, e é isso, obrigada.